No vídeo anterior eu falei a respeito de programação mental, reprogramação mental e verbal. Quem nunca ouviu a frase dinheiro é difícil, rico não entra no reino dos céus. Quem nunca ouviu a frase o dinheiro é a fonte de todo o mal, dinheiro é difícil, poupe para os dias ruins, etc, etc, etc. E aí as pessoas que estão me acompanhando falam assim, ah Thiago, você teria alguma técnica para a gente poder reprogramar isso de maneira rápida, sem ter muito trabalho, enfim, limpando isso? Tem. E uma coisa que você vai fazer um gatilho entre uma coisa e outra, que vai ser uma coisa bem leve. Você vai gostar dessa técnica e é extremamente poderosa e também fácil de fazer e tenho certeza que você não vai esquecer. Bom, toda vez que você for tomar banho, olha só que interessante, a gente toma banho todo dia, né? Então, pelo menos deveria. Toda vez que a gente for tomar banho, enquanto você estiver tomando banho, você vai dizer a seguinte frase. Você vai fazer isso 21 dias, tá? Depois você pode incluir umas outras frases, depois desses 21 dias, tá? Para poder mudar outras partes da sua vida, tá? Mas você vai começar com essa que é extremamente poderosa. Faça, não custa nada e você verá as mudanças, que é um mantra. Você vai dizer assim, ó. Que esta água limpe meu corpo, meus pensamentos e emoções, me renovando em força, vitalidade e amor. Eu vou repetir. Que esta água limpe meu corpo, meus pensamentos e emoções, me renovando em força, vitalidade e amor. Mais uma vez, essa frase é bonita. Que esta água limpe meu corpo, meus pensamentos e emoções, me renovando em força, vitalidade e amor. Então, quando você estiver tomando banho, você repita. Ou falando, que é bem mais forte, tá? Ou através do pensamento, se você, de repente, tiver algum problema com barulho, enfim. Mas o melhor é que você realmente verbalize isso. O universo vai estar escutando. Todas as suas células vão estar vibrando no mesmo som que você está emanando. E automaticamente, depois de 21 dias fazendo isso, você vai estar livre de toda essa energia negativa. Isso limpa a energia de inveja, enfim. Você vai ver como vai mudar, principalmente no que concerne a prosperidade. Pode fazer, não custa nada. É uma técnica extremamente poderosa. Gratidão.